E aí galera do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Felipe, seja bem-vindo a mais um tutorial de PowerPoint e hoje é o tutorial sobre, deixa eu ver aqui, formas, clipe art e símbolos. Ok, vamos começar aqui com a forma, formas, tenho aqui inserir formas, pra que serve essa forma? São objetos, beleza? Essas formas são muito usadas principalmente como animações, por exemplo, essas aqui, essas linhas. Como assim essas linhas? Eu vou colocar uma caixa de texto aqui, eu vou colocar primeiro, primeiro, deixa eu dar um ctrl c, ctrl v, opa. Não quero ver. Ó, aqui. Então, desculpa se vocês estiverem insultando o som de fundo. Então, aí, vamos aqui, formas, então, o que que usa, por exemplo, aqui ó. Usa principalmente esse tipo de coisa, esse é, além das formas geométricas, cadinhas, simples, é usado muito pra esse sistema aqui de linhas. E, sinceramente, é muito bom, ó. Deixa eu ficar aqui, ó. Viu, ó, que legal, ó. Fica assim, ó. Ficou bonitinho. Então, esse aqui é útil, pra usar, né? Nossa, eu fiz merda. Isso aí, serve ao usar as formas. Agora, os clipe arts. Deixa eu escrever aqui um título, maneiro. Deixa eu ver o título. Voltei, galera. Então, o que que é clipe art? Eu vou clicar aqui, nessa clipe art. Quando voltar, quando eu carregar, já volto. Pronto, galera. Voltei. E o que que é clipe art? Você pesquisa aqui, ó. Ó, homem. Deixa eu colocar. Homem. Ó. Tipo, ó. Você pode ver que aqui aparecem umas imagens. Isso aqui é um... Algo que ajuda muito, ó. Por exemplo, essa clipe art aqui, ó. Você tem, ó. Tipo, coloquei outra, ó. Vou colocar, pesquisar outra. Ahn... Videogame, ó. Videogame. Vamos ver que tem alguma de videogame, ó. Tá, não tem uma legal de videogame. Nossa, desculpa, cara. Vou dar um... Eu vou ser coisado por direitos autoriais. Ah, não. Que legal essa aqui, ó. Ó, viu, ó. Isso aqui serve... As clipe art. É a melhor, sim. É muito mais fácil você usar, assim, pra pegar a imagem e outras coisas. Deixa eu ver aqui. Ó, que legal. Então, aí. Aqui as clipe art. Eu vou montar o próximo slide e já volto. Agora, se você quer colocar símbolos de equações, outras coisas, é basta citar uma caixa de texto aqui que eu botou. Clica aqui em símbolo. Aqui estão todos os símbolos. Aqui de copyright, símbolos de, sei lá, grego, sei lá, parece aqui, ITM, de equações. Ok. Muito... Então, tá aqui todos os símbolos. Até alguns desenhos. Então, vou pegar aqui uns símbolos, ó. Ok, símbolo de copyright. Que legal, ó. O que é que é inserir? Vou colocar aqui, ó. Tutorial. 2013. Hehe. 2013. Peraí, já volto. Nossa, peraí que eu vou ser um... Ok. PowerPoint tutorial. Ó que legal. Viu? Ó, vamos colocar outro símbolo aqui. Equação 1. Hei. Só que não. Tipo, eu acho que esse símbolo é do Ero. Quer dizer, não sei de nada. Aqui, ó. Vamos colocar. Daora. Ok. Nossa. Pronto. Pronto aí, umas coisinhas bestas aí. Então, aí, ó. Bem simples. Hoje eu vou ensinar só sobre essas coisas. No próximo tutorial, eu vou ensinar vocês como fazer transição, animações e sons de fundo. Ok? Que já vamos começar a editar melhorzinho o nosso... É... Aqui, a nossa apresentação. Então, obrigado por assistir o vídeo. E até o próximo. Falou! O próximo tutorial. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.